Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Gustavo, hoje galera eu vim aqui pra jogar nossa série Casa na Vila episódio 6 E galera, se você não sabe, deixa o gostei e o favorito E galera, eu fiz a skin nova, sabe por que? Porque aquela exclui sem querer, tá galera? E se você não sabe, meta o gostei e se inscreva-se, tá galera? Por favor, eu não sei porque eu tô perdendo inscrito E por favor, inscreva-se, eu tô fazendo de tudo Galera, coloque em jogos, que eu devo jogar, que vocês jogam, tá galera? Pra instalar aqui e eu jogar com vocês, tá? Então, bora aqui ó galera, o meu ficou jogando aqui um pouco, tá? E galera, eu viajei também e esqueci de falar pra vocês E também, a gente fez uma plantaçãozinha Ah, a canadinha, eu vou aproveitar aqui a canadinha surpresa, eu vou pegar ela, né galera? E galera, isso daqui só vai ser um videozinho pequeno Por que? Eu vou mostrar aqui o Lobo fez E não vai ser aquele episódio tão grande, tá galera? Vamos embora aqui pra cá Vamos pra cá Vamos, vamos pra cá Cá Cá, 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 cá Pera aí Galera, eu voltei aqui Galera, eu voltei aqui pra falar, tá? Então, galera Bora dormir Calma Aqui ó, galera Se você não sabe, comente, tá? Eu vou já Hoje eu vou mandar Eu vou publicar no YouTube Uma nova série, tá galera? De um jogo E galera, se você... Ó, também eu vou fazer Hoje eu vou fazer uma chimma Que traga um bom, tá galera? Se você não sabe, comente, comente, comente Pra ver se esse episódio tiver, pelo menos Passa de 10 gosteis Eu faço, talvez, tá? Talvez não, eu faço Porque você não tá dando série E galera E demorou pra editar, galera O episódio 5 7 minutos E também só receber 3 visualizações, galera Então, não pode Demora pra editar Mas você tem que ir Também Colocar, não Me ajudar Mas então, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou, meto, like Se inscreve-se Tá, então Fui!